E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Bai Plumela, roda a vinheta! Galera, passando aqui do nada, toda produzida pra interromper o vídeo de hoje. Ah, sento bem sério. Então vocês vão ver a pãezinha falando sério. Pra falar de quem? Dele mesmo. Bang & Emy, gente. A gente tem que valorizar, né? A gente tem que valorizar os parceiros da nossa vida. Gente, eu vim falar pra vocês sobre essa marca, que já é meu parceiro há quase dois anos aqui no meu canal. Em todas as minhas redes sociais. Inclusive, falou que eu tô aqui, que eu tava fazendo umas dancinhas pra vocês no teco-teco. Eu vou dar um golinho. Esse daqui é um dos meus sabores favoritos, que é Bungster Berry. Ele é bem docinho, lembra? É tipo blueberry. Só que ele é docinho, mas ele não tem açúcar, tá? Ó, tá aqui, ó, sugar free. Ele é zero açúcar, zero corantes e zero conservantes. Então é um energético fitness aí pra vida de vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre Bang, sobre todos os produtos que eles têm, é só vocês acessarem o primeiro link na descrição. Vai diretamente pro site. E se você quer um descontinho, porque a gente ama, né? O brasileiro ama um desconto. É só usar o meu cupom, que é buypandest, e dá 10% off nas compras em todo o site. Exatamente. Se você vai comprar energético, vai ter 10% de desconto. Se você vai comprar as roupas de Bang, que são maras, super destilosas, vai ter 10% de desconto também. Aproveita pra conhecer Bang lá no Instagram. Eles postam vários conteúdos legais de influenciadores que eles têm pelo mundo inteiro. E aí eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? A página oficial é arroba bangenergy e a página do CEO, o criador de Bang, é bangenergy.co. Vale muito a pena acompanhar as duas páginas, tá? Eu sigo as duas páginas e eu amo. Então é isso, recadinho dado pra vocês. Mais um golinho. Pra gente começar com bastante gado o vídeo de hoje e partir. O vídeo de hoje tá muito legal. Arruma isso comigo do jeito que vocês amam. Gente, o vídeo de hoje eu vou fazer com vocês, eu arrumo isso comigo. Mas não vai ser eu que vou me maquiar. Mas é uma maquiadora, porque hoje eu vou fazer um ensaio de fotos pra uma capa de revista. Vai ser a primeira vez que eu vou ser capa de revista. E aí eu vou fazer fotos. O Pedro está aqui, veio de São Paulo pra fazer. Gente, a fama não postou pra Goiânia. Primeira vez que eu vim, tô amada. Eu sei que ela tinha a casa dela. Gente, não, deixa eu falar. Eu cheguei na casa da fama, vocês não acreditam que tinha água, suco, balofine. Eu amei, juro. Melhor lugar, vou voltar sempre. É o hotel. E aí hoje a gente vai fazer, então, ensaio de fotos. E aí, pra mandar pra revista. Então eu vou fazer pra vocês, arrumem isso comigo agora. A maquiadora vai me maquiar, fazer meu cabelo e tudo mais. E eu vou gravar pra vocês os bastidores. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Não deixa de me acompanhar também nas redes sociais. E partiu, vou lá fazer a make. Então, o Pedro já tomando o cafezinho dele, o bom café dele. E eu vou lá me maquiar. Gente, pode. Tô aqui com a Brueta. A Brueta vai me maquiar pra cá. E aí eu falei pra ela que eu quero uma make neutra, mais uma pele Kardashian, que a gente gosta do reboco. Lindíssimo com esse olho laranja. O olho laranja é o charme, tá, galera? É pra camuflar o tom da olheira. A da olheira tem um corretivo, né? Uma cor pra camuflar. Eu fiz o cor da Boca Rosa muito tempo atrás. Eu tenho umas coisinhas. Agora a gente tá me espaçando a base, gente. Eu tinha maquiador. Eu não é muito grande. Eu não sou maquiadora hoje é muito grande, né? Tô pedindo pra virar. Quanto você tem de rostura? 1,48. 1,48? Por poucos. Caraca, eu acho que você é a pessoa mais baixinha que eu já conheci. É mesmo? Fora o... Eu tenho um amigo que é anão. Fora o anão, acho que ela é a mais baixinha. Ela é a mais baixa. Quando eu fui tirar a carteira, todo mundo comendo o ano lá, sabe? Essa é a mais. Eu tirei antes de completar 18, né? Que eu comecei pra você assim. Aham. Um mês que podia. Sim, eu acho que hoje em dia não pode mais, não. Eu tenho 10 anos de carteira. Quanto você tem? 28. Nossa, velho. Tem cara de novinho. Eu sou pequena, eu acho. A família minha lá é tudo... Os homens são altos. E as mulheres pequenas, né? Meninas, olha só. Acordei assim, tá? A Brutão tá falando aqui agora. Olha, eu já fiz o olho. Bem neutro. Agora eu acho que ela vai fazer delineado, na verdade. Esse é um momento tenso sempre, né? Pra mim sempre é muito tenso. Ainda mais que eu perdi o costume de fazer delineado. Mas você desaprende, né? Quando você fica muito tempo sem praticar. Toda maquiagem é sempre prática, gente. Porque se você fica um tempo sem fazer, ele começa a perder a prática. Vamos pro delineado. Você faz com gel? Com caneta. Eu acho mais fácil. Você me dá caneta pra não perder? Eu sei que eu não compro. Sério? É que foi em gel. Eu comprei só uma vez delineada em gel. Mas ele secou tão rápido. Eu fiquei estressado. Toda vez que eu vou, eu tenho que ir com o delineador. Então, dependendo assim, se eu demorar, eu já tenho que colocar de novo. Eu imagino que o delineador tem bastante óleo, mas eu não gosto. Porque, na nossa região aqui, é muito quente. Você já percebeu? E a nossa palha agora é muito quente. Eu esqueci de gravar. Ela fez, ó, o gatinho, os cílios, boca. Praticamente terminou a make. A gente vai pegar ela pra fazer o cabelo. Que isso? E aí a gente vai fazer só. Tá revista. E depois ela vai fazer outra make pra fazer outras fotos. Mas aí, não é outro vídeo. Gostaram? Eu amo make assim neutra Kardashian. O truque dos cílios também. Comara. E aí, gente, eu quase caí da cadeira, velho. Eu devia estar filmando. Você ia rir da minha cara, né, amiga? Olha como ficou. Gente, o cabelo ficou tudo. Bem cabelo de revista, né? Nunca a expressão cabelo de cabelo de revista caiu tanto. Vocês gostaram, gente? Tá meia, tudo cabelo. E agora a gente vai fazer fotos, né? Terminou, Bru? Terminamos. Terminamos. Ah, e eu tô aqui, gente, que ela é morrendo de fome. Eu não comi, né? Pra poder ficar manda. Cara do peito. Bru arrasou. E é isso, então. Agora eu vou lá pôr um biquininho. A gente tem que escolher o biquíni. Ah, tá. Claro. Mas tá tudo ok, né? A gente não passou embaixo. Tá bom, Taddy, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Nossa, esse cheiro de comida, gente. Tô de comida. Então agora eu vou escolher o biquíni, gente. Porque eu quero fazer as fotos. E eu já tô com calor. Sim. Já tá ficando, parece que eu tô na Bahia. Eu acho que a Bahia não é tão ventre. Não, não é. Sério? Recife, na verdade. Recife? Eu fui pra Recife, eu acho. Ai, tão colocando papel de parede aqui. Galera, enfim. Esse foi o vídeo, ó. Tô pronta. Coloquei já o biquininho pra fazer as fotos. Tô derretendo o calor que tá aqui. Não é normal, não. É o calor de Goiânia, né, gente? Vamos aqui. Mas enfim, gente. Vou lá fazer as fotos, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Acompanhe nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti